Bom, agora vamos voltar ao fim do Snap Respondendo a pergunta de vocês baixinho Bem gostosinho pra não forçar a gargantilha O que? Vocês, gente, vocês não sabem Depois de ontem Boneco do Pop, ganhei um dia inteiro num spa Viato, ganhou um dia num spa Cinco estrelas Gente, vocês estão acreditando que depois de ontem Do Snap, a subordinada ganhou spa Cinco estrelas Ganhou spa, ganhou boneco Tudo minos Nesse spa aí eu quero ir contigo, meu bem Ah, eu não consigo vários Mimos pra você? Tem que conseguir pra mim também Ah, muito fácil ser Subordinada, né? Quero ver ralar Trabalhar na taba, fazer dois vídeos por semana Preguiçosa Quer fazer mechanais, mas cadê que tá trabalhando Pediu indicação De músicas legais Meu, não sei se você já conhece, a cantora Tóvilo Vai no canal O vivo dela Tem muita música legal Ela é foda Perguntou se a Sussu já se recuperou de ontem Como eu disse pra vocês Sussu ganhou até spa Um dia inteiro num spa Perguntou quando eu pretendo ir pra Brasília Olha, acredito, tá muito Muito perto, viu? Daqui uma semana Duas semanas Quem sabe Vamos ver Perguntou cadê o Fit Camajú O Fit Camajú sai terça-feira E tá babado Guitarra em confusão Vai ser Fit do ano Pelo VMA Certeza Vai ser Billboard Hot Agora que eu soltei a bomba do vídeo Camajú Vou comer uma pizza fresquinha Perguntaram quando que eu conheci a Sussu Que amadora Não é isso É que tem muita gente nova Que tá seguindo a gente agora Eu e a Sussu Nós somos primos Desde que nós nascemos? Foi? Desde quando nós era com a crininha do Cris Mas era Já era primo desde aquela época, Thiago? Hum? Já era primo desde aquela época? Aham Era, né? Vai ter vídeo com o Sapão? Gente, que Sapão Vocês tão no mundo da lua Ah, não sabendo de nada Qual drag você seria em RuPaul's? Eu seria duas Kennedy Davenport Fale por você Eu seria a Cheryl Nittles Ou a Dordelana Mas eu acho que eu seria a Dordelana Porque eu sou um pouco relaxada Eu acho que eu seria uma drag um pouco relaxada Tipo a Dordelana Tipo assim Ah, mano Eu vou fazer o que eu quero Ah, para Eu não sei o que vocês seriam Vocês seriam a Violet Eu seria a Violet Vocês relaxaram Eu dito que você é Relaxada Tu ia ser a Violet Não larra nem a pia Nem o banheiro Que faz Toroço Que essa é a Violet A Violet Ela é A Violet é foda Se você pudesse escolher Sete pessoas do mundo Para formarem um grupo De sensates com você Quem nunca achou a série Sensate é o seguinte Eles se sentem Todo mundo meio conectado Qual você seria? Qual você seria? Não Qual você escolheria? Eu fiquei brisando nessa pergunta Estava falando aqui com o Roger Meu, eu escolheria Tipo assim Beyoncé Lana Del Rey Nossa, é complicado Tem que imaginar Sete pessoas Para ficarem conectadas comigo Eu só consigo imaginar Duas cenas Eu entrando no palco De formos Assim Tan, tan E eu ia me arrepiar Inteiro, viado Aí fecho o olho Estou dentro de um carro Viajando Tipo, sou Lana Del Rey Hum Ah, eu queria que a Inês Brasil Também estivesse no meu grupo De sensates E eu, a Lana Inês Já foi quatro Não sei o resto Não sei Como você acha Que é namorar à distância Triste Como sua irmã Virou Robertiona Bom, o nome dela É Márcia Roberta E eu sempre fui assim Retardado desde sempre Até uns dez anos Que eu chamei ela De Robertiona Ah, eu lembrei um motivo Nossa, caralho Que nostalgia, mano Foi quando a Tata Werneck Lançou aquela personagem Fernandiona Fernandona Aí eu lembro Que eu assistia No repeat Assim, sem parar Fernandona Fernandona com o rato Fernandona no porão É um clipe que tem No YouTube Aí eu coloquei Robertiona Meu amor Eu só trazo Criomoção zero Eu sou Criofessora de desconto Aqui, ó O bonde come Feio nas promoções Por quê? Eu faço Me chanais Que encaixa no vejo Qual a reação Da Sussu A saber que todos Os álbuns da Nona Estão esgotados Lá na Saraiva Isso é um jogo Comigo Porque você E a Sussu Se chamam de Tiago Porque a Inês Brasil Chamava o antigo Acessor dela Em todos os vídeos Não é, Tiago? Ela ficava confirmando As coisas Tiago, Tiago Tipo assim Ele que gravava Os vídeos do canal dela Inês Brasil TV Assistam esse canal Maravilhoso Tem vídeo de uma hora Meia hora Aí ela ficava perguntando Não é, Tiago? E por hoje é só Dá um descanso Um beijo Um beijo Dá um descanso Dá um descanso pra vocês Vocês também querem fazer Make Love Tudo isso Dá um descanso pra vocês Tchau 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 Tchau